Qual a probabilidade de... Deixa eu marcar aqui. Já falou. Como é que eu sei que a questão é de probabilidade? Tá escrito sempre. 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 Tá escrito. Tá escrito. Ler, é o que eu falei mais cedo isso, né? Ler, não tem bizu melhor do que ler a questão e sentar a bundinha na cadeira estudar. Esses são os bizus, os maiores bizus do mundo. Vamos lá. Qual a probabilidade, mete em branco aí, Renato, de lançados simultaneamente dois dados honestos, a soma dos resultados ser igual ou maior do que 10. É igual ou maior que 10. Aí, vamos lá. Qual é a jogada, Renato? Vou fazer aqui pra eles. Mete bala aí. Até a situação, pra eles enxergarem melhor. Sim. O dado, né? Honesto, como ele falou, a numeração vai de 1 a 6. Sim ou não, Renato? Exatamente. Isso tem que estar na mente, gente. Ah, tio Marcos e tio Renato, eu fui no camelô, aqui o camelô e Madureira. Pô, tem um dado lá com 7. Meu Deus. Quem não sabe, Madureira é o centro do subúrbio. Se tu quer comprar coisa barata, vai a Madureira. Vai a Madureira. Tá? Só que aqui, pessoal, o dado honesto. Então, ele vai de 1 a 6. É padronizado. Padronizado. Aí, vamos lá. Dois dados. Aí, a gente vai cruzar os resultados, pra você visualizar o que está acontecendo. São dois dados. Você lança o primeiro, lança os dois juntos. Vai sair ali, né? Correto? Você vai lançar, quando ele fala, lançar dois dados. Está lançando ao mesmo tempo, dois dados. Tá? Vai ter o primeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, pessoal, vamos lá pra você entender a jogada. Vou fazer passo a passo aqui com vocês. O Renato marcou aqui, né? Soma. A soma 10. Por exemplo, se a soma dos resultados... Lancei dois dados. Aí, tem N combinações aqui dentro. Exatamente. Por exemplo, pode ter 1 com 1, 1 com 2, 1 com 3, e assim sucessivamente. Pergunto, Renato. 1 com 1, a combinação 1 com 1, atende o que a questão está pedindo? Não, porque 1 com 1, quando a gente diz, a soma é 1 mais 1, que dá 2. 2. 1 com 2. E ele é de ideia? Por que não, Renato? Porque 1 com 2, a soma é 1 mais 2, que dá 3. E a soma tem que ser igual ou maior que 10. Exatamente. Então, a gente tem que buscar esse resultado aqui. Pra dar 10, aí você já tem que ser um aluno malandro. Né? Nas combinações, ó. 3 com 6 dá 9. Sim ou não? Não chegou ainda no 10. Não chegou ainda. Agora, com certeza no 4 vai chegar. Sim. 4 e 6. Vou botar aqui. Faz a continha. 4 mais 6 dá 10. Achei o primeiro. O próximo, começando com 5, seria 5 com quanto, Renato? 1 com 5. 1 com 5. 5 com 5. Só que aí vai embora, né? Porque é igual ou maior que 10. Lembrando que a maior soma é 12, que é o 6 mais 6. Pelo amor de Deus, hein. Tá? Vamos lá. Então, ó. 5 com 5. 5 com 6. E depois? 6 com 5. 6 com 4. 6 com 4. 6 com 4. É, já esquecendo 6 com 4. 6 com 4. 6 com 5. 6 com 6. Tá aí. Ele não colocou muito bem aqui na posição, mas a gente dá pra entender. É. Porque a gente fez a linha aberta, né? É. Então, pessoal, essas seriam as combinações favoráveis. Por quê, Renato? Probabilidade é o quê? Qual é a formulazinha? Probabilidade, você pode ver nos livros de diversas formas. Maneira mais simples. O que eu quero sobre o total. O que eu quero sobre o total. Correto? Então, quantos casos são favoráveis ao que eu quero? Aí você vai contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Cuidado! 6 de quantos? Aí o aluno olha isso aqui, Renato, pensa que é 12. Não. Então, você não soma, você multiplica. Multiplica, porque você... Pensa aqui comigo rapidinho. Você tem o primeiro dado e tem o segundo. Pra lançar o primeiro dado, quantas chances vocês têm? 6. Segundo, 6. Um total de 36. Você vai ter 36 combinações ali, tá? Simplificando. Olha aí, pessoal. Dividindo aqui de cima e embaixo por 6. Isso daí vai dar 1 sexto. Qual é a letra? C. Marca o V da vitória na letra C.